Então vamos lá, eu estava olhando no modelo aqui do sistema escritório que eu tinha feito e eu coloquei assim, ele recupera o campo ativo, certo? Aí aqui eu preciso de fazer uma verificação para saber se esse campo ativo é igual assim. Se esse campo ativo for igual assim, aí eu vou criar, por exemplo, um ícone para ele, que é esse check square, um título para ele, que é se ele no caso está ativo, o que eu tenho que fazer, no caso a possibilidade que eu teria é para desativar. Então vai aparecer o título do link como desativar item. A ação que ele vai passar é não, porque aí ele vai deixar o campo que está ativo, que está como sim, vai passar a ficar não. E a classe linha fica vazia, essa classe linha só porque no caso de o campo ser inativo, ele vai deixar ele com uma aparência diferenciada, mas já mostro para vocês. Aqui é no caso então dele receber não, aí ele vai ficar com check square, que é esse square O aqui, na verdade ele vai sair do check square, vai passar para esse square, que é vazio, vai deixar a opção do título de ativar, porque ele está inativo, então teria que ativar, vai passar um valor de sim em vez do valor de não, e vai deixar a linha com esse text mounted. Aí, aonde entra essas informações? Aqui, nesse recurso que eu coloquei, algumas delas, algumas delas, porque aqui eu não passo, por exemplo, o título de ativar, porque uma hora pode ser inativo, outra hora pode ser ativo, então eu vou passar um pouquinho diferente do que eu tenho aí, vou até pegar o modelo que eu tenho aqui. Então, esta função de ativar, ela vai passar da seguinte forma, ela vai receber aqui, ela vai receber o ID do registro que eu quero ativar ou desativar, e ele vai receber aqui o nome dele, que é interessante também para ele mostrar qual registro eu estou ativando ou desativando, e a ação, se é no caso sim ou não. A ação, percebam que quando eu vou ativar, recebe sim, quando eu vou desativar, recebe não. E aqui, o título é o título que estiver lá, ativar ou desativar, o ícone é o ícone que estiver ali em cima, que é o check square ou o square O, e a cor dele eu vou deixar success mesmo. Então, vai ficar desta forma aqui, e aí nós vamos ter esse resultado aqui. Prontinho. Dessa forma. Então, os três, ele está mostrando como se estivesse inativo, tá? Só que ele não deixou a linha com aquela cor do text manter. Por quê? Porque a classe da linha eu tenho que colocar aqui no TR, ó. Então, é aqui que eu tenho que ajustar a condição da linha. Deixa eu ver. Provavelmente foi aqui, ó. Na hora que ele exibe as informações com cada um dos valores. Então, esta linha vai receber aqui uma class. E essa class recebe esse valor aqui, ó. Que é a classe linha. Pronto. Classe linha. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Tá vendo? Todos os três, ó. Ele fica com essa aparência do text manter. Como se fosse um registro inativo, né? Eu até conseguiria também fazer algo semelhante na imagem, tá? Dá pra poder, se você quiser poder mexer aí também na imagem, pode fazer aqui. Agora, é o seguinte. Eu tenho que trabalhar agora essa opção. Porque quando eu clicar aqui, ele chama uma função. Eu estou falando que ele vai chamar uma função chamada ativar. Mas essa função ainda não existe dentro do nosso contexto, tá? Assim como nós criamos as outras funções aqui abaixo. Que foi editar e mostrar limpar. Eu também tenho que ter a função ativar recebendo aqueles três parâmetros. Eu vou pegar um dos modelos dela aqui, ó. Pra nós podermos fazer. Então, essa função de ativar. Acho que ela está aqui, ó. Dentro do Ajax. Isso mesmo. Porque ela é uma função nativa, né? Então, todos os campos que eu tiver que fazer uma opção dessa de ativar ou desativar recursos. Vão executar a mesma função. Então, as funções que são nativas. Eu coloco ela, mostrei isso no módulo anterior. Dentro aqui dos scripts. Deixa eu fechar aqui essa pastinha do CSS. E abrir a pasta do JS. É um script chamado Ajax.js. Eu vou pedir pra vocês adicionarem nele. Essa função aqui, ó. Ativar. A função ativar. Que é essa que nós estamos chamando aqui. Ela recebe três parâmetros. Correto? O ID. O nome do registro que eu estou ativando ou desativando. E a ação. Se é justamente ativar ou desativar. E aí, ele vai disparar pra essa página. No caso ali, eu estou mexendo no funcionário. Então, ele vai buscar uma pasta chamada funcionários. E vai buscar um arquivo lá dentro chamado mudar status.php. Arquivo que ainda não existe. E nesse arquivo, ele vai passar o ID do registro. O nome e a ação que eu quero executar. E ele vai me devolver um alterado com sucesso. Depois que ele devolver isso, ele lista novamente ele. O que nós temos que fazer? Criar, então, o arquivo mudar status.php dentro da tela aqui, né? Da pastinha de funcionários. Eu vou criar ele. E na próxima aula, então, nós vamos começar a estruturar ele. Pra que ele possa fazer o update no banco de dados. Mudando, assim, aquele campo ativo.